Há uma chuva de graça aqui Está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama a tua graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar Derrama Há uma chuva de graça aqui Está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama a tua graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar Derrama Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar Derrama Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, pedimos a ti Esse lugar Atau Atau R tv Obrigado.